O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Vou te fazer uma proposta Eu sei que você gosta Vou te fazer uma proposta Eu sei que você gosta Novinha só gostosa É de CDs, Jeanzinho CDs Carreta treme treme O Nub10 gosta Você vai sentar de frente e depois vai sentar de costa Você está de frente Você está de costa Você está do jeito O Nub10 gosta Você está de frente De costa Você está do jeito Que o Nub10 gosta Você está de frente Você está de costa Você está do jeito Que o Nub10 gosta Você está de frente É agora do Nub10 Que o Nub10 gosta De frente De costa Do jeito Que o Nub10 gosta Isso É o pretinho da putaria, novinha Cê tá de frente, de costa, cê tá do jeito Cê tá de frente, de costa, cê tá do jeito Cê tá... Sol, 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 sol Isso, alô, seco, produções Alô, Lucas, seu puto Equipe Fox Alô, Renilson, quebradeira Gozinho ou quem motoca É de CD, seu puto Barbearia no grau, viu? Vou te fazer uma proposta Eu sei que você gosta Vou te fazer uma proposta Eu sei que você gosta Novinha só gostosa Se não for putaria, eu nem quero Alô, Ravinete, seu puto Você vai sentar de frente, depois vai sentar de costa Cê tá de frente, cê tá de costa Cê tá do jeito Cê tá de frente, de costa Cê tá do jeito Que o perdinho gosta Cê tá de frente, cê tá de costa Cê tá do jeito Que o perdinho gosta Cê tá de frente É agora a dor do barco Que o perdinho gosta De frente, de costa Do jeito Que o perdinho gosta Isso, é o pretinho da putaria, novinha Que o perdinho gosta Cê tá de frente, de costa Cê tá do jeito Que o perdinho gosta Cê tá de frente, de costa Cê tá do jeito Que o perdinho gosta Cê tá... Sol, 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 da putaria Isso, alô Seco Produções, alô Lucas, sou seu puto, tamo junto Isso é Brota Hit, bebê Vou te fazer uma proposta, eu sei que você gosta Vou te fazer uma proposta, eu sei que você gosta Novinha só gostosa Eita porra Se não for putaria eu nem quero Neca�edão, Zeus maddun, Barrigo maddun Luizinho atualizações gosta Você vai citar de frente e depois vai citar de costa Citar de frente, citar de costa, citar do jeito Que o predinho gosta, citar de frente Citar de costa, citar do jeito Que o predinho gosta, citar de frente Citar de costa, citar do jeito Que o predinho gosta, citar de frente É agora dowa De frente, de costas, do jeito De frente, segura a comédia Cê tá de frente, de costas, cê tá do jeito E chegou o pretinho na putaria